Na vida está escrito lindas palavras de luz Quem crer e for batizado será salvo por Jesus Se não quer ser condenado, pois agora deve crer Se não quer ser um perdido, vale a pena obedecer Ai amigo, vale a pena obedecer Primeira formação de fereira e ferejinha Jesus quer te perdoar, teus pecados tu confessa Depende-te agora, pecador venha depressa Ei Jesus quer te salvar, pois agora pode crer Livra do fogo ardente, vale a pena obedecer Ai amigo, vale a pena obedecer Se tu crer e serás salvo, se não crer está perdido Vinde a Jesus agora, os cansado e oprimido Vem a Cristo como está, só depende que tu crer Quer ser um pecador remido, vale a pena obedecer Ai amigo, vale a pena obedecer Neste hino de louvor, eu quero te convidar Para aceitar Jesus, para ir no céu morar Será lançado no fogo os que em Jesus não crer Haverá soro e ranger de dente, só por não obedecer Ai amigo, vale a pena obedecer Meu descanso não é aqui Nesta vida terrenal, meu descanso é lá no céu Onde é meu ideal, onde mora o meu Senhor Na cidade sem igual, ali terei outra vida Aqui esta vida chegou final Meu descanso não é aqui E jamais quero ficar Breve Cristo vem do céu Sua igreja vem buscar Vão sentir falta na terra Não vê o povo de Deus cantar Os anjos tocarão, orquestra no céu A festa continua A festa continua Não haverá dor e nem pranto Na cidade celestial Na cidade celestial Foi alegre e transbordante E lutar chegou o final Passe a paz ao Salvador Na cidade de ouro e cristal Maravilha que jamais foi visto Ao lado de Cristo em seu tribunal A estrada de Jericó Na estrada de Jericó Por ali se encontrava Um pobre e cego coitado Que vivia a mendigar Por mais que fosse a distância Ele tinha esperança De Jesus Cristo encontrar Percebemos a multidão Percebemos a multidão Que vinha pelo caminho Perguntou ele quem era Que passava por ali Disseram que era Jesus Que resplandecia a luz Pobre e cego O clamava sim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Quanto mais Ele insistia A multidão Se aproximava Jesus Se compadeceu E que o cego E que o cego O clamava Muitos Muitos até Muitos até Morar Porém Porém Na porta da graça Não cessava De bater Jesus Vendo a insistência E para a sua presencia Mando o cego trazer Se tu tiver fé Tudo é possível que crer Que queres que eu te faça Senhor que eu possa ver Jesus com grande amor E se tua fé te salvou E o cego passou a ver Mercador triste e abatido Que vagas em direção A uma triste e angustiada Sem nenhuma solução Jesus quer salvá-te agora Não importa o problema seu Querem ser feliz com Jesus Obedece a palavra de Deus Obedece a palavra de Deus Obedece a palavra de Deus Querem ser salvo e ter alegria Obedece a palavra de Deus Como pode vencer essa vida Se a Jesus não aceitar Qual será sua eternidade Sua alma onde irá Jesus derramou seu sangue Para lavar os pecados seus Querem ser feliz com Jesus Obedece a palavra de Deus Obedece a palavra de Deus Obedece a palavra de Deus Querem ser salvo e ter alegria Obedece a palavra de Deus Essa triste e em sofrimento Lamentando vai padecer Que a angústia está cercado Sem ninguém pra lhe socorrer Mas Jesus quer te libertar Se ouvir os ensino seus Querem ser feliz com Jesus Obedece a palavra de Deus Obedece a palavra de Deus Obedece a palavra de Deus Querem ser salvo e ter alegria Obedece a palavra de Deus Um moço de qualidade A Jesus se aproximou Em procura da vida eterna A Jesus ele perguntou Que terei eu de fazer Para herdar o reino de amor Jesus com sinceridade A realidade a ele perguntou Tu sabe os mandamentos A ninguém não matarás Não dirás falsos testemunhos E não adulterarás Contra teu pai e tua mãe E também não defraudarás Olhem ele respondendo Desde pequeno estou ao observar Uma coisa ainda te falta Foi o que Jesus explicou Vai e vende tudo o que tens Vê aos pobres sofredor Depois vem e me segue Ao moço Jesus testou Possumindo muitas propriedades Desapontado ele se arretirou Jesus instruiu aos discípulos Nas riquezas não confiar Onde está o seu tesouro Seu coração estará Não faça como o jovem ligo Que a Jesus não quis aceitar Venha hoje enquanto é tempo Do sofrimento Jesus quer te salvar Entrai pela porta estreita Que conduz para a redenção Apartai dos caminhos largos Deus leva para a perição Nas sinagogas da Galileia Jesus deu orientação Pregando o santo evangelho Uma luz brilhou na escuridão O amor de Deus manifesta o mundo Dando a todos a paz e o perdão Entrai pela porta estreita Por ti Jesus espera Esta porta é a salvação São poucos que entram por ela Separai dos caminhos largos Separai dos caminhos largos Onde só há desgosto e miséria Mas Jesus é o salvador Quer lhe dar uma vida sincera As celestes moradas no céu A graça de Deus te revela Entrai pela porta estreita Entrai pela porta estreita A vida eterna alcançará Se andares por caminhos largos Lá no céu tu não entrará Onde esconderes de teus irmãos Deus está vendo o teu andar Jesus quer libertar agora Em teu coração ele quer habitar Se continuas em rebeldia Só desprezo lhe restará Entrai pela porta estreita Onde encontra justiça e paz Desviai dos caminhos largos Que a perdição lhe traz Corre andai nos caminhos do Senhor Com fatos leves e jugos suaves Jesus não falha Sua promessa Nosso redor sempre ele está Ele vem buscar sua igreja Muito em breve não tardará